Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Eu comecei com o material caseiro dele porque ele tinha muita fita, muito darte, muito cassete porque tava ali a mão e com perigo de mofar Quando eu escrevo geralmente assim, eu falo de mim, mas é essa pessoa falando pro mundo Ele tinha tudo guardado, como o Marcelo Frost falou, datado, né? Ele tinha toda uma sequência e pra ele que estava fazendo o levantamento foi fácil Não tem mistério, eu acho Eu acho assim, um sonho, né? Mas pro ouvinte, pro fã, ouvindo uma letra linda e anos depois do falecimento do Renato É uma coisa mágica, né? Eu adoro essas coisas Do momento em que eu deixei essa gravação com o Aimai, com o Jorge Taysson, o diretor artístico Ele achou que foi bem trazer para o projeto Nilo Ele produziu um disco do Kidadeira que ele fez o release Ele falando o que ele gostava naquelas músicas, né? Me perguntando de timbres e coisas, e coisas assim E aí eu usei isso nessas músicas Eu tive a certeza Em cada etapa De que o que eu estava fazendo Ele estava provando onde quer que eles estivessem Eu quase chorei no fim, imagina, eu estou careca de conhecer essa música Porque parece que acontece De repente Como um desejo De eu viver Sem notar Só se pensar em fazer alguma coisa com o Legião Depois que terminar esse levantamento Esse levantamento ainda não acabou Eu acho que ele encontrou outras coisas também Talvez mais tarde, não sei A gente possa vir a usar O Nilo Romero O produtor Me telefonou Tinha uma gravação Eu perguntei Mas e aí, Nilo? Quem é o artista dessa vez? Você vai gravar um negócio aqui com o Renato Russo? A gente resgatou uma fita cassete Que o Renato gravou Nos anos 80 Em que ele toca um blues Totalmente acústico Ele e o violão E tem tudo a ver botar uma gaita A gente foi lá pro estúdio dele E gravou Já conhecia o Renato Daquilo dos Corredores E estava tocando Um tema inédito O Renato entrou Posso escrever alguma coisa? Sentou Ficou sentadinho assim E escreveu uma ideia Que era de um pai Dizendo pra um filho Que o sol brilharia Depois da tempestade O filho ficava com medo Espera que o sol Espera que o sol Já vem Tem gente que está do meu lado Que você mais deveria estar Do lado de lá Em 91 Eu estava gravando na Sony O meu disco Homem de Rua E aí surgiu a ideia De convidar o Renato Para participar comigo De uma faixa E aí o convite foi feito Ele aceitou De pronto E aí eu pedi Para ele escolher a música Ele escolheu a carta Nos braços desta carta Que é uma prova de afeição Talvez tu não alheias Mas quem sabe até dará Resposta imediata De só novo Um belo dia ele me liga Diz assim Você sabe fazer alguma bossa nova No violão? Diz assim Claro Aí se tratou indo pra ir Aí veio Chegou em casa do grupo do piano E ele tinha já em mãos A letra do hoje Na realidade a canção ficou Muito com a cara do Legião Com a cara das coisas dele Aquele registro que está no CD É o último registro da voz De Renato Russo Porque quando ele fez essa entrevista Ele já tinha gravado É o último disco da Legião E já tinha gravado o disco italiano Então é o último registro da voz dele Qualquer coisa vai ficar Vai ser a minha música A nossa música O nosso trabalho É o último registro da voz do que eu acho que a gente tem que fazer Porque a gente tem a ver E a minha música E aí É que é